Trabalhador, polícia militar puxando arma pra trabalhador Vai levar o advogado atrás da viatura, ó Qual o motivo que você está levando, doutor? Se ouça, se ouça, o senhor vai ser conduzido pra delegacia, vai ter impedido os funcionários e o senhor é responsável O poder legal de fazer assembleia com os trabalhadores, não vem não? A gente vai por isso A empresa demitiu 5 trabalhadores por justa causa e não pagou o direito dos trabalhadores, gente Vocês chegaram empurrando tudo aqui, esse é o poder que o Estado fez lá A empresa, gente, a empresa demitiu 5 trabalhadores por justa causa, sem motivo nenhum Tudo bem, mas vocês vão colocar o advogado atrás da viatura? Vocês vão colocar o advogado atrás da viatura? E qual o motivo de colocar o advogado atrás da viatura? Qual que é o risco que ele representa pra vocês? Qual que é o risco que o advogado representa pra vocês? A minha visão, a minha, eu estou fazendo você levar por quê? De novo, de novo, eu vou falar O que você está passando? Doutor, doutor, você está no limite Doutor, você vai colocar o senhor ali no banco, não vai? Eu estou pedindo por mim Por quê? Você não tirou o portão? Eu rapidinho! O senhor... Você está junto? Eu sou o senhor sindicato, eu não precisava ver o advogado, a gente liberou o portão Então, aí liberou depois que a gente empurrou, né? Vocês não precisavam cortar, vocês não precisavam empurrar Não, vocês não liberaram o portão A gente tira, você é normal, gente Foi dado uma ordem legal pra você e você repusou, entendeu? Você repusou uma ordem legal, ninguém fez nada arbitrário Você repusou uma ordem legal, ponto Você pode até ser do sindicato Eu sei o que a gente fez, eu sei o que a gente fez Mas não tem necessidade disso que eles estão fazendo O que o advogado fez com vocês? Ele está nos representando como advogado, o nosso do sindicato O papel dele é chegar e conversar com vocês, esse é o papel dele? Ele é pago pra isso? Eu vou no meu carro, eu vou no meu carro, eu vou no meu carro, eu posso ir no meu carro Nós não precisamos levar os advogados dentro da viatura Com a cabeça, ele abaixa aí Olha, o capitão, pode chamar o capitão aqui? Eu conversei com o capitão, eu sou o dependente Eu não sou... Olha, capitão, o Gero, quando a gente conversamos, tivemos uma conversa Em relação à atuação aqui Agora, vocês estão passando, não veem nada O que que eu fiz? O que que ele orientou? Então vamos conversar ali, apartado É vocês estão puxando, olha aqui É, tá desculpido Eu não estou puxando Ah, tá pegando a parte isso aqui Não, não estou passando pelo NIT, isso não Eu estou advogado um pouco de humor Eu estou advogado um pouco de humor Não, não, não Vai deixar Vai deixar o garçomzinho, né? Não Vai sim Vai sim